Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é boa e sempre vai dar certo. Bom pessoal, esse é o segundo vídeo sobre o OpenSUSE LiAP15, que assim, eu posso resumir uma palavra. É fantástico, é uma distribuição que funciona, que é estável, que quando você precisar vai estar ali. Então assim, fora que tem a ferramenta do IAST, que é uma ferramenta fantástica, que facilita muito a vida, a configuração. Se você é um usuário de nível iniciante, você vai se sentir muito confortável em usar o OpenSUSE. E se você é um usuário também avançado ou um usuário de nível intermediário, você vai ver que é muito legal. O OpenSUSE facilita muito a vida, por exemplo, no mundo corporativo. Você tem várias ferramentas que podem te auxiliar e te ajudar nas configurações com o IAST de forma simples, através da interface gráfica. Ah professor, você está dizendo então que com o OpenSUSE quase a gente não precisa usar a linha de comando. A linha de comando vocês sabem, ela é a magia do Linux. A gente cansa de falar aqui, trazer tutoriais, os meus cursos que inclusive estão na promoção. Não vão perder, todos os meus cursos, mais 16 cursos, mais os cursos que vão chegar em janeiro, está por apenas R$50. Acesse agora lá, certificações.net.br. Então os meus cursos aportam a linha de comando. Inclusive vai ter um curso de SUSI, para certificação CLA, no começo de janeiro. E o IAST é uma ferramenta gráfica, ela tem também, através da linha de comando, mas é uma ferramenta gráfica que permite com facilidade a gente fazer diversas configurações no sistema de forma bem simples. Então assim, é uma distribuição de Linux que praticamente todo mundo vai se sentir confortável em utilizar. Seja nível iniciante, intermediário, avançado. E ela é bem estável. E o que é bem legal, atrativo nela. Está instalada nativamente aqui na minha máquina, então dá para a gente ter uma noção melhor do desempenho. Deixa eu tirar aqui minha captura de tela. Bom, a primeira coisa é... Que... Eu vou chamar aqui um terminal. Que a gente vai notar. É que assim, o Gnome aqui, ele está puro. E isso que é legal, porque hoje as distribuições, elas têm implementado temas. Eu já até fiz aqui um vídeo falando que um dos desenvolvedores do Gnome falou que uns problemas, né? Que quando as pessoas reclamam de lentidão, é causado pelo uso de temas. Porque às vezes um CSS, que é como é configurado aí os temas dentro do Gnome, está mal configurado e acaba causando a lentidão do sistema, né? E que todo mundo deveria testar e tentar curtir o tema padrão. Porque até então o Gnome não foi desenvolvido para ter um grande suporte a temas como as pessoas pensam, né? Na verdade, o tema nada mais é do que um fork do tema padrão. Que é esse que a gente tem, o Adai Waita. E, gente, eu parei para usar e dar um crédito para o tema, né? E a gente começa a perceber que realmente, quando você evita e usa um Gnome puro como esse, e evita instalar extensões, temas, você começa a gostar muito mais ainda do ambiente e vê que as funcionalidades estão aqui, que a gente acaba se empolgando um pouquinho, já quer mudar tudo, né? E funciona, esse é o interessante, funciona. O desempenho está muito bom, tá? Olha, eu estou com o Chrome aberto, eu estou com o gravador aqui, o OBS, que é pesadíssimo. Então, o consumo de memória está em 2 GB, né? Eu tenho aqui 7 GB nessa máquina. Só que, se eu comparar isso com o Windows 10, por exemplo, que eu estava utilizando, e estou utilizando esse mês, que eu estou testando lá o subsystem do Windows 10, se eu estiver com o Chrome aberto, com essa quantidade de análise que eu estou agora, e com o próprio OBS, porque eu instalei o OBS lá no Windows 10, estava passando de 2 GB e 600, tá? Depois eu posso fazer essa comparação. Então, se a gente comparar com esse outro sistema operacional, vai ver que o desempenho não é tão ruim assim. Claro que se a gente compara isso com outros ambientes, né? Você fala, ah, mas a gente tem o KDE, que é bem mais leve, né? O Plasma, a gente tem o XFC, que é muito mais leve ainda. Aí sim. Mas, é... Entre esses ambientes mais modernos, né? Que eu considero o Gnome Shell um dos ambientes mais bonitos que nós temos no mundo do Linux, né? É o ambiente, na minha opinião, mais bonito, mais gostoso, assim, de se utilizar, é... Você tem aí, ó, com vários ambientes para você abrir, você tem aí um consumo razoável, assim por dizer, né? Em vista, se a gente comparar com outros sistemas operacionais. Bom, mas vamos lá começar o nosso... O nosso pós-instalação, que eu acho que é o que... Que é o que vocês estão esperando, né? Bom, primeiramente... Primeiramente, o que eu fiz aqui, após a instalação, foi atualizar todo o sistema. Nesse caso, eu resolvi trabalhar muito com o IAST. Falei, bom, eu não vou fazer as coisas pela linha de comando, que eu digito a senha. Falei, eu não vou fazer as coisas pela linha de comando. Eu vou trabalhar com a ferramenta padrão do OpenSUSE, que é o IAST. Essa ferramenta, ela é muito interessante, por quê? Porque ela traz... É um painel de controle que traz as principais configurações do sistema, mas não somente as configurações que a gente já é acostumado, por exemplo, no painel de controle do XFCE, do Gnome, de personalização do seu usuário. Mas configurações como ajuste do Kernel, ajuste do carregador de inicialização, configuração do APP Armor, que você pode definir programas para rodar em sandbox, programas que são potencialmente inseguros, né? Configuração do Fire, configuração de cliente NFS, Samba. Então, é uma ferramenta muito poderosa. E a primeira coisa que eu fiz foi fazer aqui, as atualizações online. Então, acabei de instalar, dei um clique aqui, tá? E rodei aí as atualizações online. O interessante é que funciona assim, vocês já sabem que eu já falei, já comentei aqui em outros vídeos de análise de outras distribuições, que eu não gosto muito dessas ferramentas gráficas, como loja de aplicativos, né? Eu não gosto de loja de aplicativos. Mas o IAST eu consegui utilizar. Eu vou mostrar para vocês o porquê. porque é simples. E a simplicidade é o que funciona. Você não vai ter aqui um monte de imagem dos aplicativos. E é isso que eu acho que é interessante. É isso que eu acho que fez funcionar. Então, eu não tenho atualizações a fazer agora, tá? Eu não tenho nenhuma atualização, eu vou, é... Tem a opção aqui, atualização online. Então, eu vou finalizar aqui. Bom, se eu tivesse atualizações para fazer, era... ia mostrar ali, era só fazer as atualizações. A segunda opção que eu fiz foi colocar repositórios de software. E algo interessante, nessa opção de repositório de software, é que você não precisa fazer manualmente, ir na internet, buscar o endereço de repositório. Ele já traz aqui vários repositórios da comunidade, que você pode utilizar. Para quem não sabe, repositório é o local aonde o seu Linux vai buscar os programas para fazer o download e instalação de forma automática para você, tá? Então, são servidores na internet que mantêm programas, mantêm aplicações. Ele vem com o padrão dele, né? E eu coloquei, por exemplo, esse Pac-Man, esse repositório, e depois o Chrome, que eu instalei através do próprio programa que eu vou mostrar. De forma bem simples. Você clica aqui em adicionar, aí você tem aqui especificar o URL. Se você tem o endereço, o endereço de um repositório, você pode especificar e colocar. Senão, você tem a opção aqui, repositório da comunidade. Aí vamos dar o próximo. Ele busca uma lista de repositórios confiáveis, que são mantidos pela comunidade, e te traz aqui, ó. Então, eu quero gráficos da NVIDIA. Eu poderia instalar esse repositório. Eu quero... Vamos colocar que eu quero os repositórios aqui do lib.dvd.css. Então, eu vou colocar aqui, e vou dar um OK aqui, e ele vai instalar esse repositório pra mim, de forma simples. Assim aconteceu com o Pac-Man. Estava disponível ali. Vocês viram. E eu recomendo que vocês façam isso. Por quê? O repositório Pac-Man. Aqui ele traz vários programas, que é esse repositório aqui, ó. Ele traz vários aplicativos, como o OBS Studio, Kdenlive. O Kdenlive tá no padrão mesmo, mas o OBS Studio, entre outras aplicações, que não está no padrão, tá? E alguns programas, que são programas proprietários, também está aqui. Então, quando você clicar em adicionar, você vai ver lá o Pac-Man, você adiciona ele, tá? Recomendo você adicionar esse repositório. Então, o OK aqui já está. E pra fazer a instalação dos programas, a gente usa aqui o gerenciamento de software, que seria a nossa loja de aplicativos, né? Assim como você tem em outras distribuições. A diferença é a simplicidade. Veja a simplicidade. Aqui não tem o mod firula, o mod imagem, e funciona. Isso que é legal, funciona. Eu tive problema com a loja de aplicativos, por exemplo, do Jipping. Eu não gosto de usar a loja de aplicativos do Ubuntu. Eu acho que, assim, muita imagem acaba com... Me enche o saco. Eu acabo indo pra linha de comando. Eu já falei isso com vocês. Mas aqui não. Aqui eu gostei de usar. Por exemplo, vou colocar aqui o OBS Studio. Que é o software que eu uso pra gravação. Tá lá. Ele tá instalado. Tranquilo aqui. Vamos procurar um outro software pra instalar aqui. O Shooter. Que eu gosto desse pra tirar... Acho que é Shooter. Não lembro como que é o nome dele. Vou colocar só Show aqui. Aqui é Shooter. Ele é um software para... Você viu? Eu coloquei só o começo da String. Me trouxe com facilidade. Pra tirar screenshots. Né? Eu gosto desse software. Então, eu cliquei aqui. Né? É... É interessante que ele traz bastante informação. Eu posso continuar procurando mais aplicações pra me instalar aqui. Sem tranquilidade. Então, eu vou instalar, por exemplo, aqui. O Elinks. Eu gosto desse navegador aqui. Em modo texto. Vou clicar aqui em aceitar. Então, ele vai me trazer um resumo. Ele fala, além dessas seleções. Os seguintes pacotes serão alterados por causa de dependências. Então, ele me traz aqui um resumão de tudo que vai ser feito. Então, beleza. Eu aceito aqui tudo que vai ser feito. Vou clicar em continuar. E aí, ele começa a realizar as ações. E o interessante era aquilo que eu sempre comentei das outras lojas de aplicação. Eu gosto de ver o que está acontecendo. As bibliotecas. Porque, nesse caso, parar aqui com o P. Eu sei até o que foi feito o download. Até o que não foi feito. E essa simplicidade é o que eu achei mais interessante dentro dessa loja de aplicativos. Que é do IAST. Que já está aí há muito e muito tempo. Desde as versões mais antigas do OpenSUSE. A gente já tem essa ferramenta. E isso é a única, eu acho que a loja que me afastou um pouco de querer ir na linha de comando. Eu poderia usar o comando no terminal. A gente faz alguns pelo terminal. Que é o ZIPER. Que é a ferramenta de instalação e gerenciamento de pacotes do OpenSUSE. Então, eu poderia fazer lá um ZIPER UPDATE, por exemplo. Ele ia fazer a atualização do sistema. Seria como a gente clicou ali no atualizador de sistema. E eu poderia fazer um ZIPER INSTALL. E colocar o nome dessas aplicações. Mas, vocês viram como aqui foi fácil de usar. Bem tranquilo. E funciona, né? Olha lá, está instalando bonitinho. Então, é isso que me faz gostar bastante do OpenSUSE. Essas simplicidades. Bom, enquanto eu instala aí. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui meu navegador de internet. Abrir nosso site lá. O certificações.net.br E mostrar para vocês porque eu estou... Vai ficar um pouco lento aqui. Então, deixa eu ir aqui do lado aqui. Porque está carregando aqui. Mas, falar para vocês porque eu estou recomendando tanto, né? Que vocês aproveitem. Porque está acabando. Essas são os últimos dias. Então, você ainda tem a possibilidade de correr na lotérica ou fazer uma transferência bancária do nosso pacote de treinamento. E é um curso só, professor? Não. Abriu aqui, né? Você pode me chamar no WhatsApp. Meu número é 963-644060. Código DDD11. E o que eu estou oferecendo aqui? Gente, são 16 cursos completos. E você pode olhar com detalhes aqui cada um dos cursos. Então, quando você abrir, tem informação. Vai abrir a informação explicando o que você vai aprender em cada um dos cursos. É muito conteúdo simulado para certificações. E, no início do ano, vai ter um curso de SUSE, CLA, para certificação CLA da SUSE. Vai ter curso de FIRO. E você vai conseguir fazer esse curso também no começo do ano gratuitamente. Quem está comprando agora o pacote, tá? Então, assim, até dia 10. Então, hoje já é dia 3. Já está acabando a promoção. Então, corre lá para você não ficar de fora dessa promoção. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Então, não tinha como eu não anunciar. Enquanto está instalando aqui, vamos vendo outras configurações que a gente pode fazer. Então, ainda aqui no Yast, ó. Então, a gente já viu aqui como é fácil o funcionamento. Você, na verdade, tem facilidade para tudo. Aqui, ó. Configuração de hardware. Se você quiser obter aqui, ó. Informação do hardware. Ele vai buscar aqui informações detalhadas aí do hardware que nós estamos utilizando. Trazer isso para a gente de uma forma bem bacana aqui. Quer ver? Deixa ele investigar todo o nosso hardware aqui. Eu não canso de dizer, né, que é uma das ferramentas mais bacanas do Linux, de todas as distribuições que eu conheço, que eu utilizo, é o Yast. Não tem tempo para ninguém, assim, no sentido de facilitar a vida. Claro que tudo que ele faz aqui, ó, professor, tudo que ele faz aí, a gente consegue fazer na linha de comando, né? Claro, evidentemente, né? Tudo que ele consegue até obter essas informações, a gente consegue criar um scriptzinho, tudo que ele faz. Só que aqui já está pronto e já está facilitando a nossa vida. E como eu sempre brinco, né, que tempo é dinheiro, né? Eu não, né? Todo mundo fala isso. É bem interessante a gente já ter essas ferramentas. Ele está executando um scriptzinho ali. Então vamos lá, ó. Ele traz bastante informação aqui. Tipo da BIOS que nós estamos utilizando. Ó, informação bem completa. Tipo do CD-ROM, barramento, a CPU, né? Minha CPU é uma AMD A10. Aí aqui os núcleos, informação aqui dos meus quatro núcleos. As controladoras USB que eu tenho. Os discos, né? Tipo de disco. Então, é... Traz um resumo muito completo da máquina. Muita informação aqui, é só... E você pode salvar aquilo como um arquivo. Então lá, instalação concluída. Você tem até um log da instalação, ó. Tudo que foi feito durante o processo de instalação. E concluir aqui. Então já está instalado lá. Eu já tenho a opção lá do programa lá do... Do shooter. Que é um programinha pra... Como eu disse, captura de tela. Pra fazer screenshots, pra postilas. É um programinha que eu acho bem interessante. Primeira vez dele, ele demora um pouquinho. E você pode fazer capturas de tela com ele, ó. Programinha que eu acho bem legal. Por quê? Porque quando você faz a captura de tela, Você pode editar aqui... É... Colocar aqui, ó. Né? Já editar antes de você salvar. E fica bem legal pra quem tá querendo a postilha e tal. Enfim. O mais importante era mostrar ali como era simples a instalação dos pacotes pelo Yast. Aqui você tem as configurações aí, né? De som. Pra você configurar a sua placa de som. Configurar layout do teclado, impressor, scanner, caso você tenha. Então aqui tá... Fazer as configurações. Né? Eu... Não tá configurado aqui... Esse modelo... Ele tá funcionando perfeitamente aqui, meu som, ó. É... Que eu tenho três saídas aqui de áudio. Então tem umas que não estão configuradas e eu não tô utilizando. Layout do teclado. Pra você fazer a configuração do layout do seu teclado. Então tem a área de teste aqui. Bem facinho pra você colocar o seu teclado correto. Aí nós vemos aqui a parte de... Aqui algumas configurações um pouco mais avançadas. Que eu vou entrar depois em detalhes sobre essas configurações. Talvez um terceiro vídeo da série. Né? Isso também vai ser abordado dentro do... Dentro do curso. Que nós vamos... Que vai começar em janeiro. Que inclusive a gente vai falar do AppArmor, de Firewall. Né? Que é a configuração de inicialização. Onde a gente pode fazer a... A configuração do menu de inicialização. Tá? Que é do Group. Group 2 já com EFI. Então... É... Fica bem fácil. O Group 2 para EFI. A gente pode definir parâmetros do kernel. Se vai ser um console gráfico. Se você vai querer usar um tema. Você tem até a opção de... De colocar ou implantar outros temas ali. É... Qual vai ser a sessão padrão. Se você quer colocar uma senha para proteger o seu boot. Então lá no Group já vai ter senha. Tá? Então tudo isso é fácil de configurar. Data e hora do sistema. Configuração de data e hora. Fontes. Algumas configurações do kernel. Se você quiser alterar alguma coisa do kernel. Você tem facilidade aqui. Né? Temos um particionador. Permite aqui você criar... Mexer, redimensionar partições. Mesmo com o sistema já pronto. Já instalado. Então é... Tem bastante facilidades. Como vocês podem perceber. Dentro do IAS. Serviços. É... Criar... É... Um NFF. Você pode definir aqui... Servidor Samba. Com facilidade. Tá? Isso tudo. Eu vou trazer talvez no terceiro vídeo. Vai estar também... É... No treinamento. Pra que a gente crie um domínio... Do Windows. Fácil também. Tá? Pra participar de um domínio do Windows. No domínio do Windows. Você tem lá um... 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 Domínio do Windows. Um Active Directory, por exemplo. É facinho você fazer as configurações por aqui. Aqui nós temos a configuração dos usuários. Tá? Gerenciamento do usuário e grupo. Por exemplo. Se você instalar o VirtualBox. Você tem que colocar o usuário no grupo do VBox. Então na linha do comando. Eu poderia como root digital. Ag. Paz. WD. Menos A. O nome do usuário e o grupo. Né? VBox User. Por aqui. Pela ferramenta do IAST. É facinho. Eu adicionar novos grupos. Tá? É... Para meus usuários. Deixa ele... Deixa ele ler as configurações aí. E fazer as configurações que eu preciso direto por aqui. Então olha aqui. Eu tenho esse usuário. Eu posso editar aqui. A senha. Desabilitar esse usuário. Caso eu não queira mais ele. Então tem o gerenciamento de cotas de usuários. Eu posso gerenciar cotas de usuários tudo por aqui. Veja como é completa essa ferramenta. E os grupos, né? O grupo dos usuários. Então, ó. Esse usuário, por exemplo, ele tá... Vamos pegar aqui. Grupo do usuário. Aqui nós temos os membros, né? Do grupo. E... Deixa eu ver... Aqui, ó. Os grupos do usuário. Ele tá no grupo Well. Ele tá no grupo... Users. E no grupo Vbox User. A gente poderia adicionar aqui mais usuários. Vamos ver. Detalhes. Detalhes aqui. Grupo padrão. E aqui grupos adicionais, ó. Aqui é os grupos que ele tá, ó. Então, o Vbox. Eu quero adicionar ele num grupo. É só eu vir aqui e colocar o grupo que eu quero colocar ele. Ele já entra nesse grupo. Eu quero tá ele no grupo KVM. Coloca aqui KVM. Dá um OK aqui. Ele já vai tá nesse grupo, ó. Facinho, né? Aqui nós temos a configuração do app Armor. Pra quem não sabe o que é isso. É uma ferramenta que permite você colocar aplicações pra rodar em sandbox. Aplicações que seriam... Correriam risco de ter alguma vulnerabilidade, né? E pra não destruir o sistema, você pode colocar essas ferramentas em... Pra que essas ferramentas elas rodem... Elas rodem aqui, né? Dentro do app Armor que vai garantir aí um pouco de segurança pra isso. Normalmente um script do Chrome, você pode colocar aqui dentro, né? Alguma aplicação, uma página do seu servidor web, né? Você pode colocar aqui pra rodar via... Via o app Armor. E vai garantir a maior segurança pra sua aplicação. De fato que não venha isolando a sua aplicação. Isso eu vou falar mais dentro do nosso curso. Que vai falar bastante sobre isso. Mas também, talvez num próximo vídeo a gente fale um pouquinho mais sobre isso. Legal? Bom, pessoal. Então, é... Não tem muito a se dizer... Apesar de ter falado bastante, né? Não tem muito a se dizer... Viu uma pós-instalação? Porque... Dessa vez... Eu não vim aqui pra... Mostrar uma pós-instalação no sentido de ficar mudando a cara do Gnome... Configurações de ícones, esse tipo de coisa. Até porque a gente já tem bastante vídeo aí no canal sobre isso, né? Você vê, pós-instalação aí de qualquer distribuição, o Gnome vai ser praticamente a mesma ideia. Mas o que eu vim mostrar é que o Gnome puro funciona muito bem. Funciona bacana, é fluido. Vai funcionar rápido. E deixa que você tenha uma máquina também razoável. Com 4GB de RAM ou mais, né? Menos do que isso, eu recomendo que você use um KDE ou um XFCE. Se tem uma máquina de 4GB ou mais... Vai rodar Gnome e você vai rodar bacana. Você vai gostar do sistema. O sistema, principalmente do modo que vem aqui no OpenSUSE. Vem simples, ele vem puro. E com a ferramenta do Yash, fica bem bacana você utilizar essa distribuição. Porque facilita muito a vida. Além disso, você pode ir aprendendo mais sobre distribuições de Linux. Porque o OpenSUSE, que já foi da Novel, que já foi da Focus... Esqueci o nome agora... Hoje é de um grupo de investidores. Está crescendo. É uma distribuição alemã. Está crescendo. Eu estou vendo bastante nas empresas começarem a adotar o SUSE. Então, assim... É uma maneira de você chegar mais perto aí do SUSE. E estar aprendendo mais essa tecnologia. Beleza? Fora que, assim... É um sistema muito confiável. É isso que eu acho mais interessante aqui do OpenSUSE. É confiável. É estável. Você vai ligar. Vai ter certeza que vai estar tudo funcionando. Vai fazer atualizações. Muito log. Muita informação. E mostrar mais um pouquinho de coisas interessantes do OpenSUSE aqui. É a questão das documentações. É uma das distribuições que eu acho que tem umas documentações mais legais. Você pega aqui, ó. Doc.opensuse.org. Você vai ter acesso a livros de documentação aqui, ó. Pegar aqui, ó. O LIP15, que nós estamos usando, né. Aqui, ó. Um guia... Um guia inicial aqui. Ah, professor. Mas está... A documentação inteira está em inglês. Bom, só você vir aqui no Google Chrome e fazer uma tradução. Não tem problema. Mas olha que guia fantástico. Você tem um guia aqui, ó. Que, inclusive, fala de segurança. Fala do OPP Armor. Se você quiser aprender mais. Então, é uma das... Tudo que você imaginar. Erros que podem acontecer durante a instalação. Tem um guia aqui fantástico, ó. Bem-vindo ao OpenSUSE LIP. Então, ele fala desde a instalação, ó. Um livro. Um verdadeiro livro que você tem aqui. É uma documentação muito, mas muito bacana. Que você tem, tá. Então, entra lá. Doc.opensuse.org Além da documentação, né. Guia inicial. Você tem a documentação do Gnome. Documentação falando sobre tuning. Segurança. É virtualização, tá. Isso daqui no Doc. Outra coisa que tem interessante. É o software.opensuse. Abre lá o software.opensuse. Você tem a busca de pacotes aqui. Que também é muito legal. Por exemplo. Eu vou colocar aqui um determinado pacote aqui que eu queira. Eu vou colocar o Spotify. Não sei se esse pacote vai estar disponível aqui. Vou fazer um search aqui. O Spotify não está disponível mais. Ah, então não tem como instalar o Spotify? Tem. Flatpack. Ou até mesmo Snap. Falando nisso, eu vou colocar aqui Snap. Que é a ferramenta lá do... A ferramenta do... Da canônica, né. Para instalação de aplicação. Tá aqui, ó. Tá vendo que mostra aqui as aplicações. Snap. Snap. Eu não sei como se escreve isso. Eu acho que não é esse daqui, não. É uma biblioteca de compressão. Vamos ver aqui. Snap. Opensuse. É SnapD. SnapD, o nome da ferramenta. Então, eu quero instalar o Snap. Achei aqui no Google direto o link. Ó, SnapD. Tá com o pacote. Package SnapD. Tá aqui, ó. Ferramenta para instalar pacotes, né. Programas Snap. Aí você tem aquelas opções de download, ó. Você tem do Tumbleweed. No caso aqui, nós estamos no Lipe 15, né. Então, pacotes experimentais ou pacotes mantidos pela comunidade. Eu prefiro isso daqui da comunidade. Então, aqui é o nome do usuário que disponibilizou o pacote. E você tem aqui um Click Install. Click Install que já vai fazer. Então, eu vou pegar a versão 32.36.2, né. E o que é o Click Install? Você vai clicar aqui. É... Funcionou isso aqui. Vamos lá. Vamos pegar outro lá. Vamos pegar essa aqui. Não tá abrindo aqui. Vamos tentar isso daqui pelo Firefox. O Click Install, na verdade, era clicar ali e ele já ia abrir o IAST. Deixa eu tirar a minha tela aqui. Vamos tentar pelo Firefox. Para que possa ser que o... Não, agora não. Possa ser que o problema ali... Seja do Chrome que ele tá abrindo como um arquivo. Vamos ver aqui. Beleza. Snap D. 15. Pacotes. 236.2. Click Install. Como eu disse, ó. Agora ele abriu aqui pelo Firefox. Então, abrir com o Click Insta. Vai abrir pelo IAST. Abriu o IAST. Ele fala o quê? Que ele vai precisar instalar esse repositório adicional. Ó. Para fazer a instalação desse software. Aí ele fala continuar inscrito esse repositório depois da instalação. Como eu não conheço esse repositório, eu não acho muito seguro. Eu vou falar que depois da instalação eu não quero me manter nesse repositório. Então, vou instalar o Snap D. Para ter suporte ao Snap. Aí ele fala. Alterações serão feitas. Beleza. Dá um próximo sim. E aguardar aqui. Senha de boot, claro. Agora é só aguardar o processo de instalação que vai estar funcionando aí. O meu suporte ao Snap. É esse tipo de aplicativos. Confiar. Como que eu instalei o Google Chrome? Eu só fiz download do pacote e dei dois cliques sobre ele. Tá? Detalhe. Quando você fazer download lá no site do Google Chrome. Então, como que eu fiz lá o Google Chrome? Vai lá no site, né? Do Chrome. Google Chrome Download. Um detalhezinho é que quando você vai fazer o download normal. E vai instalar com dois cliques. Quando você for instalar, vai aparecer uma mensagem como se fosse de erro. Só você clicar em ignorar. Que na verdade ele não vê a integridade do tamanho do arquivo. Então, ele vai reclamar que ele não viu a integridade do arquivo. Você clica no ignorar dentro do Yast. E ele faz a instalação numa boia pra você. Então, quando você for fazer download aqui. É só você escolher a versão. Ó, fazer download. Tá meio lento porque eu já tô baixando ali. Minha internet tá muito ruim. Aí ele vai... Na hora de fazer download. Escolhe a versão RPM. Que serve para tanto Fedora quanto para o OpenSUSE. Aqui ó. Eu já fiz download aqui. Eu tenho ele aqui. Download. Aí você dá dois cliques em cima dele aqui. Vai abrir com a ferramenta do Yast. Tá? Só vai dar esse rim que eu falei. Que ele vai falar. Olha, a integridade não consegui ver. Aqui a integridade desse arquivo. Aí você clica em ignorar. Ele vai fazer a instalação. E vai instalar o repositório perfeito aí. Pra você. Tá lá. Instalou o SnapD. A instalação bem sucedida. Então, tem um errinho com o SnapD quando você instala. Pra rodar pacotes Snap. Que é... Que é... Que é... Deixa eu ver como o boot aqui. SnapFind. Ele vai dar um erro aqui. Quer ver? É esse erro de socket. Deixa eu ver como que resolve. Que eu esqueci. Snap. OpenSUSE. Socket. Deixa eu ver. Aí você vai ter que rodar essa linha aqui, ó. É... Vai ter que habilitar. Com o System CTL. É só rodar essa linha aqui depois de instalado. Aqui, ó. Sudo System CTL Enable. Que vai habilitar o... Esse socket. Tá? É a única coisa que você precisa fazer manualmente ali no terminal. Que... Tá com esse probleminha aí. Não foi resolvido ainda. Então, ó. Roda essa linha aqui pra habilitar o serviço. Agora... Você vai dar aqui o SnapFind. Spotify, por exemplo. E você vai ter disponível aí... Os... Os aplicativos. Ó. Vai ter disponível os aplicativos do Snap. No seu OpenSUSE, tá? Assim como o FlatPack. Particularmente, eu prefiro o FlatPack do que o Snap, né? Mas eu poderia usar pelo Snap aí de boa. O SnapInstallSpotify. E aguardar a instalação desse pacote, né? Eu poderia usar pelo FlatPack, né? Fazendo a instalação do FlatPack. Fazendo lá pelo FlatHub, né? Sem problema nenhum. Particularmente, eu prefiro mais o FlatPack. Bom, então é isso, pessoal. Mostrando que o OpenSUSE é uma ferramenta poderosa. É uma ferramenta bacana da gente utilizar. Um sistema operacional excelente, tá? E... Não se esqueçam. Mais uma vez, eu tô falando porque tá acabando. Então, você tem ainda hoje pra correr, ir na lotérica, fazer transferência bancária. Do nosso pacote com meus 16 cursos. Não tô falando aqui de um curso, tá? Eu tô dando pra vocês todos os meus cursos por R$50, R$49,90. Então, acessa lá, certificações.net.br e dá uma olhadinha. Tem lá as descrições de como você vai fazer o pagamento via depósito bancário. Tem o meu WhatsApp, que é só mandar mensagem no WhatsApp. Também peço um pouquinho de paciência. Como tá tendo bastante gente a comprando, eu já respondo na hora. Você fez o pagamento, você vai tirar a cópia do comprovante, né? Vai mandar no meu WhatsApp ou no meu e-mail. E aí, eu já informo. Ó, aguardo um pouquinho. Como tá tendo bastante cadastro, às vezes demora um dia, dois dias pra mim te cadastrar em todos os cursos. Porque são muitos cursos. São 16 cursos. E fora que você vai ganhar os cursos que vai inicializar. Tem suporte? Tem suporte direto comigo. Então, vai fazer o curso. Você vai ter suporte técnico comigo via WhatsApp, tirar dúvida. Nós temos grupo no WhatsApp. Tem grupo no Slack. Tem fórum de dúvidas. É muito, muito conteúdo. É muito bacana. Demais. Você não vai se arrepender. Vai ser o melhor investimento que eu garanto pra você que você já fez nesse ano. É adquirir esse pacote. Pelo preço que tá. Pela quantidade de treinamentos. Pela quantidade de conteúdo que você vai ter pra estudar no final de ano agora. Nas férias aí. No início do ano. Em janeirão. É muito conteúdo pra você ficar ninja em Linux. Beleza? Vamos que vamos. Até a próxima.